Bom dia, colegas no estúdio, bom dia pra todo mundo que nos acompanha no Troca de Ideias. Hoje a gente vem pra falar da segunda edição do Debut Social de Lajeado. Hoje, inclusive, que é o aniversário de Lajeado, completando 133 anos de história. E o Debut Social é um dos projetos, dos muitos projetos legais que acontecem aqui na cidade. A gente vai conversar com a presidente da Associação Marinês, que é quem promove esse programa do Debut Social, e a arquiteta também, a Angélica Silveira, pra falar um pouco mais pra gente. Nesse momento, o Debut Social está numa fase de arrecadação de valores, pra compra das camisetas das participantes. São 15 meninas que vão participar dessa segunda edição. A primeira edição foi lá em 2019, com 18 meninas. E a Angélica vai contar um pouco mais pra gente do que está sendo programado e quais os preparativos no momento. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. É uma honra estar aqui hoje, né, no aniversário de Lajeado. Uma cidade que eu amo morar, amo viver aqui, né. Então, estamos todos de parabéns pela nossa cidade. Fico muito feliz também em poder divulgar o nosso projeto do Debut Social, que esse ano ele veio um pouquinho diferente nessa edição. Já estamos com as meninas selecionadas. Temos 15 debutantes, né, lá do bairro Santo Antônio, então. E esse projeto a gente cadastrou ele numa plataforma do governo federal, onde as empresas que se sentirem com vontade de ajudar e participar, elas conseguem 100% da diminuição na declaração de imposto de renda. Então, todo o valor que vocês ajudarem o projeto, vocês conseguem 100% de desconto no imposto de renda. Então, é uma novidade também que a gente trouxe esse ano para as pessoas que colaboram com os nossos projetos sociais, né. Então, é uma coisa bem legal que está acontecendo. Nesse momento, a gente está fazendo uma arrecadação, porque ainda a gente não conseguiu cadastrar nenhuma empresa que seja doadora, né. Então, a gente precisa iniciar o projeto agora no mês de fevereiro e março. Então, a gente está fazendo uma arrecadação por Pix, nas nossas redes sociais ali, para que a gente possa fazer as camisetas do projeto. Então, além das doações do Pix, vocês estão abertos para as empresas também que querem contribuir. Esse prazo agora é para isso? Isso aí, ele está cadastrado, foi autorizado a partir de dezembro, né. Em dezembro, a gente recebeu autorização. Quem está nos ajudando é uma empresa aqui de Lajado, chamada Fazedoria, né. Vocês podem entrar em contato conosco, que a gente direciona para elas. Para elas, elas fazem esse trâmite da empresa com o governo e como que funciona essa doação, né. Para ter, então, a isenção no imposto de renda. Isso é bem legal para as empresas maiores da região, né, que possam participar e doar para este projeto. Chele, saindo um pouquinho do debut social, tem um outro projeto muito bacana que a Associação Marinês faz, que é o Capacete Rosa, que também vocês já estão trabalhando e pensando na segunda edição, com algumas modificações em relação à primeira. Isso aí. Tivemos no ano passado, então, a nossa turma piloto, né, a formatura foi lá em maio. E para este ano, a gente está pensando uma segunda edição, porém, com algumas pequenas alterações. Aí, a gente vai abrir vagas em cinco bairros da cidade, né, para que haja também uma expansão desse projeto, né. Ele nasceu, sim, lá no Santo Antônio, mas a gente vai começar a abrir ele um pouco mais pela cidade, porque a gente viu que tem muitas pessoas de outros bairros que gostariam de participar desse projeto, né. Então, o Capacete Rosa, a ideia é iniciar ele no segundo semestre, né, lá por junho, julho, com as alunas. E a divulgação, venda de cotas para as empresas a partir de abril deste ano ainda. Tá certo, gostaria de acrescentar mais alguma coisa em relação aos dois projetos, se não, a gente já agradece por nos atender e parabeniza também pelo trabalho feito. Agradeço muito a divulgação da Rádio Independente, né, sempre nossa parceira aí nos projetos sociais. O Debus Social, em março deste ano, a gente quer fazer uma apresentação das meninas, uma apresentação oficial delas. Então, a gente conta com a colaboração de todo mundo para este momento e esse grande evento que vai acontecer em março. Com certeza, seremos parceiros, estaremos divulgando essas ações. Conversamos com a presidente da Associação Marinesa, a arquiteta Angélica Silveira, falando do Debus Social, que vai ter a segunda edição, mas também já projetando a segunda edição do projeto Capacete Rosa, que são dois projetos da Associação Marinesa. Com informações da reportagem, Gabriela Rautrive.